...que anda aqui da terra, é falso, chamam-se SK, vou fazer a primeira parte dos 10 princípios. Daqui a pouco, já sabem que também haverá... ...que anda aqui da terra, é falso, chamam-se SK, vou fazer a primeira parte dos 10 princípios. ...que anda aqui da terra, é falso, chamam-se SK, vou fazer a primeira parte dos 10 princípios. ...que anda aqui da terra, é falso, chamam-se SK, vou fazer a primeira parte dos 10 princípios. ...que anda aqui da terra, é falso, chamam-se SK, vou fazer a primeira parte dos 11 princípios. Música 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 Música